Toda vez que eu te vejo eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor 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 Legenda Adriana Zanotto